Fala time, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente vai falar sobre os comentaristas, o que estão loucos aí com a classificação do Palmeiras e também gigante europeu vindo em cima, olha só, de promessa da base, isso mesmo, Carta na Rede, muito mais que 90 minutos rapaziada, pessoal é o seguinte, como vocês podem perceber, chegaram os bonés Carta na Rede, olha só hein, que beleza, show de bola, pessoal, o sorteio será um para o pessoal que é membro do canal e também mais tarde a gente vai realizar outro lá no Instagram, Carta na Rede, isso mesmo, e se você quiser adquirir, manda e-mail pra mim que a gente conversa, a gente faz um preço, vê frete, tudo isso, beleza, tamo junto rapaziada, então é o seguinte pessoal, deixa o seu like, se você é novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreve, sua inscrição é muito importante aqui na casa, tamo junto pessoal, rapaziada é o seguinte, com a classificação do Palmeiras a gente vê diversos jornalistas, comentaristas, apresentadores, todo mundo louco, então começou o primeiro ontem pelo Mauro César, ele já colocou o fraquíssimo campeonato paulista, aonde o desinteressado Palmeiras conseguiu a sua classificação, semana passada ele havia dito que o Palmeiras não se classificaria e seria um vexame com a não classificação do Palmeiras, só que como eu costumo dizer né, que Deus é palmeirense, então aí a gente conseguiu se classificar na Bacia das Almas, mais ou menos né, mais ou menos, se a gente estivesse em outro grupo a gente poderia até ter se classificado em primeiro lugar, dentro do nosso grupo a gente estava com o Bragantino e o Novo Horizontino, os dois times jogando muito bem, principalmente o Bragantino e o Palmeiras com esse mistão, esse misto quente, conseguiu aí a sua classificação. Do outro lado, hoje veio o Neto, Gambá Neto, ele veio falar que agora o paulista virou o paulistão para o Palmeiras, ixi Neto, aí é jogar demais para a torcida hein, em nenhum momento a torcida do Palmeiras falou que virou paulistão, em nenhum momento o técnico do Palmeiras falou que virou paulistão, tanto que quem dá as coletivas do Palmeiras é o interino né, quem fica no lugar do Abel, tanto para vocês verem, o Palmeiras é tão interessado no campeonato paulista que o interino ele acaba dando aí as coletivas após as partidas, eu já tinha percebido isso cara, mas realmente o desinteresse né, e mostrando que nem a própria federação paulista cuida do campeonato paulista, imagina né, os times colocarem aí isso como prioridade o paulistão, então acabaram colocando né, o paulistão é um campeonato muito importante, é um campeonato que pode ajudar a revelar jogadores, mas eu costumo dizer, é aquele típico campeonato que é para derrubar treinador e lesionar jogador, é isso que a gente percebe hoje no campeonato paulista né, Palmeiras classificado, os caras estão doidos, já estão tremendo, muita gente falando que poderiam ter desclassificado o Palmeiras, como não fizeram isso, então agora o Palmeiras pode desclassificar os caras, dificilmente a gente passando de fase, passando do Bragantino, um jogo único né, nessa quinta-feira, se a gente passar do Bragantino, o Corinthians passando do outro lado, a gente encara o Corinthians, dificilmente essa chave aí com a classificação do Palmeiras e tal, isso daí muda tá, eu acho que só se o São Paulo cair aí muda o chaveamento, muda, essa fase agora ainda continua contando gols, pontuações, cartões, tudo isso né, continua aí sendo válido para a questão de desempate das partidas, é isso mesmo, campeonato muito maluco né, campeonato desvalorizado, mas é o que a gente tem e o que a gente tá jogando junto com a Libertadores né, então é o seguinte pessoal, outra notícia muito importante também né, o Dinamo de Kiev está interessado no nosso zagueiro Renan de 18 anos, a questão aí é que o Dinamo ele já havia dado um tempo em questão de contratar jogadores brasileiros e agora eles estão voltando forte, nas negociações procurando jovens brasileiros, jovens promissores, a gente se recorda muito do Fernando que acabou indo lá para esses lados, não vingou nada, o Renan ele parece ser um ótimo zagueiro, um zagueiro promissor, um cara que pode dar muito certo no Palmeiras, ele que tem nove jogos, oito jogos ele entrou como titular, tem um gol marcado na Libertadores na nossa estreia naquele jogo, no último minuto ele foi, deu a cabeçada que acabou ajudando na nossa vitória, mas três pontos para a conta e sem dúvida esses três pontos muito na conta do Renan tá, então é o seguinte, o Dinamo ele já procurou o Palmeiras, procurou o staff do jogador para tentar entender como é que funciona o contrato dele, ele tem contrato até 2025 com o Palmeiras, Palmeiras logo de cara pediu de oito a dez milhões de euros, então em torno de cinquenta e um a sessenta e quatro milhões de reais, grana boa, é aquilo, eu acho que o Renan ele vale mais gente, eu tô começando a achar que essa rapaziada da base tá valendo mais, o Renan é um cara que querendo ou não ele é titular velho, ele é titular hoje, no esquema do Abel de três zagueiros ele é titular hein gente, Gomes ele e Luan, são esses caras e a torcida do Palmeiras obviamente quando saiu essa notícia já deu uma zoada né, falando que o Luan tá jogando muito e é um jogador muito importante aí talvez numa venda né, empurrar o Luan junto quem sabe, põe mais cinco milhõezinhos aí leva o Luan vai meu, paga quinze leva dois, paga um leva dois, tá bom, o negócio é bom velho, eu sou bom pra negociar hein, esse daí ó é um ótimo negócio que o Dinamo poderia fazer, então a gente vê que exatamente agora com as Olimpíadas, se o Renan for convocado que eu acho que pode acontecer, ele jogando de titular no Palmeiras, jogando o Libertadores time em cima, o Tite ele vai crescer os olhos também em cima do Renan, que já cresceu aí em cima do Menino, em cima do Verón, em cima do Everton né, o Everton que seria o goleiro pras Olimpíadas, eu acho muito estranho, o Everton ele é reserva quando ele é convocado ele não joga e ele vai me convocar o Everton gente, pô convoca o goleiro titular da seleção brasileira então, ele não é o bonzão, não é ele que é o titular, aí você vai tirar o jogador do time brasileiro, onde tá com o calendário mais encavalado, onde o Palmeiras principalmente que já jogou mais partidas em 2021, tão beirando já as 40 e poucas partidas, aí vai desfalcar o Palmeiras e não duvido nada, é que agora o menino se machucou e o Verón não tá bem, porque ele poderia muito bem convocar o Everton, o Verón, o menino e talvez até o Renan, porque é um garoto de 18 anos, zagueiro, jogando bem, consistente, com poucos erros, cara, quem não quer um zagueiro assim, quem não quer convocar, ele não precisa pensar em convocar, gastar os 23 anos acima dos 23 com um zagueiro top, ele pode, zagueiro top que eu digo um zagueiro já veterano, já consolidado, mas sim, ele pode usar um bom zagueiro ali que tem uma idade ótima, abaixo dos 23 anos que está se destacando, tem time europeu em cima, olha que loucura, então isso daí demonstra muito o que é a base do Palmeiras, o que os outros ficam chorando quando o Palmeiras contrata um rapaz da base muito novo, que nem foi o caso do Messinho, que a gente fala, fechou rapaziada? Pessoal, se curtiu esse vídeo, fortalece com o seu like, com a sua inscrição, não se esqueçam de colocar a opinião de vocês aqui embaixo, a nossa meta é de 2 mil likes, vamos? Vamos nessa? Vocês vão comigo? Vamos junto então? Colocar isso daí 2 mil likes para a gente ficar grandão mesmo? Fechou rapaziada? E comentem também sobre os comentaristas, esses caras eles ganham dinheiro para comentar e eles são o ruim, eles são o ruim. Olha, o apresentador Neto, ele vira e falar, virou paulistão e em nenhum momento isso a gente falou, em nenhum momento o time do Palmeiras falou, pelo contrário, pelo contrário, a rodagem do campeonato paulista, essa é a importância do paulista para o Palmeiras, é colocar jogadores que possam servir o time principal, é rodar esse elenco, é isso, fechou? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, avante palestra, tamo junto sempre e falow!